Você é um grande profissional, faz aí todas as provas da Caixa, é um prazer estar aqui com você, viu Dudu? Não Willian, você também já faz parte desse time há muitos anos, você joga no mesmo time que a gente. Parabéns a você, um grande radialista, que está sempre todos os dias lá na Jovem Pan. Eu faço lá na Jovem Pan, Dudu, direito às 10 da noite. Parabéns Willian, eu hoje só me dedico ao cerimonial. Com certeza, quando aí não tem mais nem agenda, né Dudu? E aí, ele fala que não pode. Lá um depoimento aí. Filmando. E é isso aí galera. Padraça e brateira das equipes que vieram marcar presença na volta do lado Caixa. Austriatletas. Está filmando já? Fala Pimenta, como é que foi a experiência aí cara? Dá pra fazer mais 100. Mais 100? Fazer o contrário agora, fazer o contrário. E aí Juliette, como é que está a cara? Beleza? Sofreu no atleta, saiu a turma do Parque da Cidade, curtindo e completando a volta do Lago Caixa. Olha o suelo aí do Guerreiro, como é que está o joelhinho dele. Agora é hora, se tomar uma água, se for hidratado, comer uma suja. Fala Pimenta, me deu um furado, preta quebrada, mas chegamos né? Beleza, tamo aí, tamo inteiro. Olha aí galera, olha aí moçada. Essa aí galera, segunda vez aí, terminando a prova. Concluímos aí 100 moments, valeu, é isso aí. Já era mostrado nas bikes né, velho. Mostrado nas bikes. Vai o atleta dos 50KM, olha aí o pessoal da borrula. E aí, a mais nova academia do Lago Sul, aí a borrula, os METERF, nova. Parou? Vamos marcar outro, gente, vem aí, vamos marcar, cara.